Como fazer a confissão espiritual? Gente, eu sou o professor Emílio Parco, da paróquia Sagrada Face de Tours. Não existem mais lugares onde você possa confessar validamente. Entenda, resumidamente, que a nossa igreja passou por um cisma em outubro de 2019. Ali, a igreja foi consagrada a deuses pagãos, a Pachamama, a Mãe Terra, lá no sino da Amazônia. Foi onde aconteceu isso. Estou sempre falando isso aí nos vídeos do canal, tá certo? A partir daí, houve um racha na igreja. A igreja oficialmente foi dividida em duas partes. A igreja verdadeira, que continuou ligada ao Santo Padre, o Papa Bento XVI, o verdadeiro Papa, e a falsa igreja ligada a Francisco Bergoglio, que não é Papa. A eleição dele foi altamente inválida. Esse vídeo não é para provar isso para você, porque nós já falamos em outros vídeos, o assunto aqui é confissão. É só um panorama geral para você entender o que está acontecendo. A partir do momento em que a igreja foi consagrada a deuses pagãos, todos os sacramentos dentro da falsa igreja se tornaram inválidos. Muitos leigos continuaram fiéis ao Papa Bento XVI, e então montaram a sua igreja em casa, seu altar doméstico, sua capela doméstica. Nós aqui, o Senhor nos inspirou, montamos então a paróquia Sagrada Fast Tours, que é a paróquia espiritual das igrejas domésticas. E aqui então nós temos seis dos sete sacramentos, inclusive a confissão espiritual, que é aceita e aprovada pela Santa Igreja, e até adotada pela falsa igreja também, para vocês terem uma ideia de como é super hiperválido. Então vou ensinar para vocês como é que você faz a confissão espiritual. Primeiro, você faz um exame de consciência de todos os seus pecados. Em segundo lugar, você se arrepende de ter pecado contra Deus, que tanto te ama e que quer você sempre perto dele, não merece pecado nenhum, ofensa nenhuma da sua parte contra ele. Aí em terceiro, você se propõe a não mais pecar. Em quarto, você faz a confissão. E em quinto, você faz a penitência. A confissão você pode fazer conosco aqui na paróquia Sagrada Fast Tours. Uma vez por mês, por exemplo, hoje, exatamente dia 30 de novembro às 20 horas, nós teremos ao vivo confissão espiritual. Se você nunca participou, pode ficar tranquilo que você não tem que acusar os seus pecados ali ao vivo no chat, nada disso. Você vai se confessar com Jesus pela intercessão do Padre Pio, que é santo, inclusive. Aí você vai fazer a sua confissão ali. Nós, inclusive, ajudamos você a fazer um exame de consciência bem completo. Aí, então, você vai ver os pecados que você cometeu, vai se arrepender, se propor a não pecar mais, fazendo essa confissão ao Padre Pio e, então, justamente, ao Nosso Senhor. Você vai receber a absolvição válida pelos seus pecados e, finalmente, o Espírito Santo vai lhe inspirar com a penitência que você deve cumprir. Todo mundo que faz, gosta muito, é muito bom fazer a confissão espiritual. É 10. Entra no canal da paróquia. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E participe conosco da confissão espiritual. Todo mês nós temos aqui confissão espiritual. Fique de olho na nossa programação. Venha buscar a reconciliação com o Senhor, o perdão de todos os seus pecados. Eu espero você hoje, às 20 horas. Paz e bem. Música 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 Música